Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Moreira e estou aqui no High Nutrition para contar uma novidade para vocês. Agora nós contamos o nosso corpo docente com a presença da nutricionista Chelsea. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou nutricionista e tenho bastante experiência em consultório clínico. E é toda essa experiência que eu quero trazer para vocês. Tem muita coisa boa vindo no High Nutrition. Fiquem de olho. Fiquem de olho.